O Moscovo nega ter violado o espaço aéreo japonês. O Ministério da Defesa garante que a aviação russa realizou voos previstos sobre as águas do Mar do Japão, mas no respeito da lei. Segundo Tóquio, a entrada das aeronaves russas no espaço japonês da ilha do Hokkaido aconteceu minutos depois do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, prometer publicamente dialogar com a Rússia sobre o futuro das Ilhas Kurilas. Esta quinta-feira, o Japão celebra o Dia dos Territórios do Norte, que, segundo Tóquio, incluem quatro das 56 ilhas do arquipélago. Todos os anos nesta data, os ativistas japoneses da extrema-direita saem à rua e marcham até à Embaixada Russa para reclamarem a soberania das ilhas em poder de Moscou desde a Segunda Guerra Mundial. Quando a então União Soviética invadiu o arquipélago rico em recursos, piscícolas e minerais, 17 mil japoneses foram expulsos das suas terras. Tóquio continua a considerar que quatro das ilhas do Arco Insular lhe pertencem. Obrigado. 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 Obrigado.